E é por isso que eu separei aqui pra vocês cinco dicas que eu considero principais pra que você consiga ter mais dedicação pra conquistar o seu objetivo. Não importa qual objetivo você tenha, seja passar numa faculdade, fazer um trabalho novo, um projeto novo, conquistar uma carreira nova, não importa. São cinco objetivos que vão funcionar pra todas as áreas da sua vida e você pode usar em qualquer área. Tá, então o primeiro objetivo básico que você precisa ter é ter um objetivo certo. Eu falei isso agora há pouco, mas agora eu quero só detalhar um pouquinho mais do que é esse objetivo certo pra você. Um objetivo certo, primeira coisa, ele tem que ser mensurável. Você tem que saber quando você vai chegar e o que ele é. Então vocês que estão colocando aqui, quero passar numa faculdade, quero me formar, quero passar num concurso, eu quero conquistar um emprego novo, tem que ter claro. Que emprego você quer? Que concurso você quer passar? Que faculdade você quer cursar? Que curso você quer fazer? Tem que deixar claro isso aí, tem que estar muito claro. Depois você tem que colocar um tempo pra ele, igual eu falei. Quando vocês colocam assim, professor, mas pra quem estuda é difícil definir um tempo. Mas essa é a ideia. Enquanto vocês ficam deixando o tempo livre, vocês vão continuar se sabotando. Isso é inconsciente, você não tá percebendo isso. O tempo todo você tá indo e falando assim, vou passar quando der. E quando é o quando der? Não tenha medo de estipular uma data. Você tem medo de estipular uma data por quê? Você tem medo do quê? De se sentir fracassado? Pelo contrário, você tem que fazer isso. Você tem que colocar uma data. Falar, cara, eu quero passar nesse concurso até 2022. Eu quero me formar até 2030. Formar é mais fácil, porque você tem um tempo de término. Mas pra quem tá fazendo um concurso, tem que falar, eu quero passar um concurso em 2025. E você tem que ser realista. Ser realista com aquilo que você tem hoje. Poxa, se você tá se dedicando hoje, por exemplo, você chegou agora, aqui, tá me vendo nesse vídeo, e fala, professor, eu comecei a estudar agora. Seja realista. Seja realista, quanto tempo você acha que vai conseguir passar no seu concurso? Em quanto tempo você acha que vai conseguir chegar na onde você deseja no seu trabalho? Você não pode mentir pra si mesmo. Não adianta você falar, vou passar em um concurso daqui 30 dias. Cara, se você não tá se dedicando, se você não tem uma boa base, você não vai conseguir isso. Você só vai se frustrar. Seja realista. Se você for realista, não tem problema nenhum você colocar uma data, mesmo que você estude. Então você coloca lá, poxa, eu já tô me dedicando há dois anos. Olha, eu já tô, eu já sou formado na área de Direito, estou fazendo concursos na área jurídica. Eu já tenho uma dedicação diária de pelo menos uns dois anos. Então eu posso falar, quero passar em um concurso no próximo ano, nos próximos seis meses. Agora você pode falar assim, olha, eu comecei a estudar pra concursos agora. Eu tenho uma boa base, eu sou formado em, sei lá, em Biologia. E agora eu quero fazer concursos na área de Licenciatura de Biologia, porque até então eu não fazia. Então você põe um tempo a mais e fala, olha, eu vou me dedicar por um ano. Mas seja realista e seja específico com o seu objetivo. Não tenha medo de colocar data. Pelo contrário, quando você coloca a data, ela te dá um impulso. E olha pra aquela data e fala, cara, eu preciso trabalhar com aquilo ali. Tem uma lei que fala que, tem uma lei, eu esqueci o nome da lei. Mas ela fala que o tempo vai se ajustando à medida do que você tem. Então, por exemplo, se você coloca um ano, né, então você vai jogando pra frente, né, você vai procrastinando. Quando você deixa em aberto o total, você fica assim, quero passar em um concurso quando der. Quero passar numa faculdade quando der. Cara, esse quando der, ele é infinito, entendeu? Ele vai indo pra frente, você vai empurrando ele. Então defina um tempo. Esse é o primeiro passo do seu objetivo. Ter um objetivo claro, um objetivo certo. A segunda dica pra você se dedicar mais, né, é a lei de Parkinson, exatamente. A segunda dica pra que vocês consigam se dedicar mais é os passos pra atingir esse objetivo. Porque uma coisa é você falar, eu tenho esse objetivo. Outra coisa é, como eu chego até lá? E pra que você chegue até o seu objetivo, você tem que ter as metas. Os passos necessários. E você tem que delinear os passos. A primeira coisa que eu faço quando nós conversamos nas minhas sessões de coaching é objetivo e meta. É a primeira coisa que a gente faz. Definir cada passo. Ah, professor, mas eu acho isso perca de tempo. Por que você faz isso? Porque eu preciso saber em cada etapa que a pessoa quer completar na vida dela. Senão fica em aberto. Como que a gente mensura? Como que a gente mensura o resultado? Eu falo muito disso. Eu falo muito disso nos meus vídeos. A meta ajuda você a mensurar. Então cada passo é importante. Ah, e aí você pode estar vendo isso aqui falando assim, professor, mas e se não funcionar todos os passos? Ótimo. A vida é pra isso. A vida é planejo, vou pra vida, o que não deu certo, adapto. Adaptação é essencial. Então você sempre vai fazer esse processo. Os passos e você vai se adaptando. Então tem que ter os passos pra atingir o seu objetivo. E uma vez que você tem o objetivo claro, uma vez que você tem os passos pra atingir o seu objetivo de maneira efetiva, e aí nós vemos o que? O começar. Mas esse começar, ele não precisa começar com tudo. Você que tá vendo isso agora, pode estar começando a estudar agora. Pode estar começando a se dedicar num projeto novo agora. Você não precisa começar amanhã com 12 horas de trabalho. Cara, começa aos poucos. Começa com o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. E você não precisa dar um primeiro passo longo. Você tem que dar passos contínuos. É isso que dá o resultado. Não é você fazer, por exemplo, 12 horas de estudo amanhã e parar uma semana. Porque muitos de vocês fazem isso. O certo é você dar o passo amanhã, dar o passo depois de amanhã, e assim sucessivamente, caminhando. Porque esse caminhar constante, esse caminhar constante faz o quê? Que você tenha resultado. O resultado, ele vem da sequência diária que você faz. Daquilo que você se dedica. Para com essa ideia de que se você... Ah, não, mas se eu me dedicar um mês diretão, eu vou conseguir. Cara, se você tiver uma boa base, pode até que ser que seja. Mas na maioria das vezes, você vai ter que ter a dedicação diária. Porque é isso que dá resultado. Esqueça essa coisa da procrastinação, de deixar tudo pra última hora. E aí você vai falar, mas peraí, professor, isso não tem lógica. Sabe por quê? Porque o meu vizinho estudou um mês pra um concurso e passou. Tá, primeira coisa. Qual que era a base que ele tinha? Às vezes ele já tava estudando na faculdade dele. Qual que é a capacidade de aprendizado dele? Qual que é a técnica que ele utilizava? Às vezes ele já tinha uma técnica boa. Eu sempre falo pra vocês... A gente tira como parâmetro as outras pessoas pra que a gente tenha, assim, um modelo pra seguir. Mas não significa que tem que ser idêntico ou igual. E não significa porque ele conseguiu em um mês que você talvez consiga. Porque você não sabe a base que ele possuía. Você não sabe o quanto ele tava se dedicando. Porque ninguém deixa isso claro. Ninguém fica falando, olha, eu me dediquei exatamente 365 mil horas. Mas ninguém fala isso, cara. O resultado simplesmente brota. Entendeu? Por quê? Porque a dedicação é diária. É como se fosse plantação. O cara tá todo dia plantando uma semente. Entendeu? Um dia o cara tem uma floresta inteira. Ah, mas de onde surgiu essa floresta? Pô, o cara se dedicou todos os dias. E você tem que fazer assim. Todos os dias você tá plantando uma semente. Seja no seu projeto de trabalho ou carreira. Seja nos seus estudos. Seja na sua vida. Em todas as áreas. Saúde. Família. Relacionamentos. Tudo você tá plantando alguma coisa. Boa ou ruim. Você sempre vai descobrir quando surgem os resultados. Quando aparece alguma coisa na sua vida. Ali tá a pista do que você tá plantando. Se é bom, você é ruim. Você que decide. Então, definido aí as metas, os passos. Definido que você tem que começar aos poucos. Você tem que priorizar. E aí vem um ponto importante. Porque muitos de vocês falam. Ah, não. Olha, eu tenho objetivo. Eu tô me dedicando nesse objetivo. Mas você não prioriza. Você fala o seguinte. Eu preciso estudar. Mas se alguém te chama pra jogar um futebol, você vai. Se alguém te chama pra assistir seriado, você vai. Você para tudo pra assistir a maratona do Game of Thrones. Porque o mundo inteiro tá assistindo. Você para de fazer suas coisas pra assistir a novela. Você para de fazer suas coisas pra ir na balada. Ou se você chega assim e fala. Não, professora. Eu não faço isso. Eu estou além. Você passa o tempo inteiro nas redes sociais. Você passa vendo vídeos. Que pode ser ter vídeos de desenvolvimento pessoal. Mas você tá só procrastinando. Você assiste os vídeos, mas não coloca em prática nada. Eu não quero ninguém assistindo meus vídeos e não colocando nada em prática. Eu quero que vocês assistam e coloquem em prática as coisas. E não fiquem assistindo só por assistir. Não fiquem aqui só assim. Ah, professora. Eu gosto de assistir todos os seus vídeos. Cara, mas você colocou em prática algum? É isso que importa. Ah, professora. Eu li todos os artigos do seu site. Lá, o estudar e aprender.com. Você colocou em prática algum? É isso que importa pra mim. É você chegar e falar sim. E eu recebo mensagens nas redes sociais. Vocês mandam pra mim às vezes. Professor, olha. Eu coloquei em prática uma dica que você passou no vídeo. E já me adiantou muito. É isso que eu quero que você faça. Porque pouco importa você ficar vendo 200 vídeos. E não importa você falar assim, não, porque eu só assisto documentários. Tá, tudo bem. O documentário tem a ver com o seu estudo, com o seu objetivo? Ah, não tem, professor. Mas eu tô me informando também. Não, então você não tá priorizando. Você tá procrastinando. Você está se enganando. Não importa o que você faça. Seja um documentário, seja um show, seja ir pra balada, seja beber, seja o que for. Você tem que priorizar o seu objetivo. O que você tem que fazer? Professor, eu quero atingir uma carreira nova. O que você tem que fazer? Olha, eu preciso participar de cursos. Então vai nos cursos. Ah, não, mas agora eu quero fazer uma viagem. Então você não tá priorizando. Simples assim. Esse não é o seu objetivo de vida. Você tá procrastinando. A partir do ponto que você se dedica, que você fala, cara, eu vou me dedicar. Eu vou dar o melhor. Eu vou investir em mim mesmo. Aí a coisa muda de figura. Aí você sai do cara que procrastina e mente pra si mesmo, da pessoa que tá disposta a se dedicar. Porque todos os dias você tem escolhas. E você faz escolhas. Ou indo em direção ao seu objetivo, ou indo contra o seu objetivo. Entenda isso. Eu quero que você chegue todos os dias, à noite, e pense. Caramba, peraí. Hoje, eu fui a favor do meu objetivo ou fui contra? E se você foi contra, não é pra você desistir. É pra você falar, amanhã eu tenho que me dedicar mais. Amanhã eu tenho que fazer mais do que eu fiz hoje. Pra que eu tenha um resultado. Entendeu? Isso é priorizar. Não é perder tempo. E o último passo é começar agora. Você tem que começar. Você tem que parar com essa coisa passiva de ficar vendo os vídeos. E ter aquela motivação. E ter aquela coisa interna, mas... Ah, não sai. Sabe? Fica parado. Você fica parado. Te satisfaz ver os vídeos, participar, conversar. Mas você não age. Você tem que agir. E tem que começar agora. Aí você vai falar assim, peraí, você tá doido? Como assim começar agora? Professor, agora são exatamente 11 horas. Sei lá que horas você tá vendo. 6 horas da manhã. Eu tô na hora do meu almoço. Como eu vou começar agora? Cara, você tem que dar o primeiro passo agora. Porque é isso que quebra a procrastinação. Você tem que fazer alguma coisa agora. Se você para agora e define os passos. Lembra das metas? O que você tem que fazer de primeiro passo? Talvez pra você seja pegar o material. Pegar o livro. Começar uma leitura. Começar, conversar com uma pessoa lá do seu setor, do seu trabalho, que você vai melhorar na sua carreira. Encontrar o curso que você deseja. Mas começa agora. Começa a pesquisa agora. Não fica perdendo tempo. Tá? Você pode fazer isso aqui enquanto a gente tá conversando. Já abre uma aba aí no seu computador e faz no seu celular. Seja onde você estiver. Mas não perde tempo com isso. Sabe por quê? Porque enquanto você ficar deixando pra amanhã, isso vai se tornando uma bola de neve. E você só vai empurrando. Empurrando pra frente. Você tem que começar agora. Então, essas são as cinco dicas. Tá? Então eu vou repetir aqui, pessoal. As cinco dicas pra você conseguir ter mais dedicação e conquistar os seus objetivos. Primeira coisa, um objetivo claro, definido. Um objetivo bom, certo. Segundo ponto, você tem que ter as metas claras pra atingir. Você tem que ter cada passo pra atingir os seus objetivos. Terceiro passo, você tem que começar aos poucos. Comece aos poucos, mas comece. Você tem que começar devagar. Não adianta você se dedicar muito e depois desistir. Aquelas pessoas que fazem uma semana, desistem três. Não. Todos os dias você tem que se dedicar. Agora, terceira dica, você tem que priorizar. Isso tem que estar, cara. Terceira dica não. Quarta dica. Quarta dica. Você tem que priorizar o seu objetivo. Aquilo que você deseja. Ele tem que estar acima de qualquer coisa. É óbvio. Não acima da sua família, né? Ah, professor, alguém ficou doente. Eu preciso ir no aniversário de 100 anos da minha avó. Pô, esses são eventos únicos. Eu tô falando quando você deixa de fazer, se priorizar no seu objetivo pra fazer futilidades. E a última dica é, comece agora. Beleza? Então, essas são as cinco dicas pra você se dedicar. Aqui tem, cara, o que você precisa. Eu tô te dando a inspiração. Eu tô te dando a palavra pra que você siga. Eu tô te orientando. Mas quem faz o que realmente precisa é você. É você que tem que se dedicar. Eu não posso me dedicar por você. Beleza? Tranquilo? Eu acho que... Acho que aqui deixou bem claro, né, pessoal? Como se dedicar aos seus objetivos. Como conquistar os objetivos que você deseja.